A paz do Senhor Jesus, que bênção, que bênção é ter você aqui com a gente, seja muito bem-vindo ao Maraí News. E neste programa nós vamos compartilhar com você vários eventos que aconteceram nas igrejas Cristã Maranata, para a região, ó, da região sudeste, hein? E hoje especificamente ali com os estados do Rio de Janeiro, São Paulo, além da região centro-oeste do Brasil. Fica com a gente, hein? A partir de agora o Maraí News entrando no ar. Vamos começar pelo estado do Rio de Janeiro, mas antes, antes de chamarmos aqui os nossos correspondentes, ó, nós gostaríamos de compartilhar com você que é a igreja da Tijuca, a igreja mais antiga ali da região do centro-norte. Você vai conferir agora, Centro do Norte 1 está completando os 41 anos, viu? Seus 41 anos nesse mês. E no último final de semana foi realizado ali um culto de glorificação a Deus pelo aniversário da igreja. Um abraço aos queridos irmãos, você está vendo aí agora as fotos, que Deus abençoe os queridos irmãos da igreja da Tijuca, aí no Rio de Janeiro, comemorando aí mais um ano. Aleluia! Bom, e agora sim vamos para os nossos correspondentes, vamos diretamente ali para o Rio de Janeiro, região metropolitana, notícias aí, com a nossa irmã, a Natália Bento. Natália, é com você! A Pai do Senhor Jesus, irmão Jorge! A Pai do Senhor Jesus a todos os irmãos! Mais uma semana estamos aqui para trazer as notícias da nossa região metropolitana. Vamos acompanhar tudo juntos! Para a glória do Senhor, temos muito a engrandecer o Seu nome. Na última semana, houve culto de aniversário de consagração de duas das nossas igrejas. Em Niterói, no bairro do Cubango, a igreja comemorou 28 anos da sua consagração. Os irmãos, além de convidados, que já congregaram ali naquele local, puderam participar de um culto especial de glorificação e ainda sentar à mesa com o Senhor. E participar da ceia. Grande bênção para todos os que estiveram ali presentes e puderam viver este momento maravilhoso. E em Magé, na ICM Rua Alfredo, a igreja completou 10 anos de existência. Uma embaixada da eternidade, onde o Senhor tem derramado do Seu poder. Os jovens da região também estiveram presentes para louvar ao Senhor. Bendito e adorado seja o nome do nosso Deus. Glória a Jesus! O povo do Senhor tem vivido das bênçãos maravilhosas que o Senhor derrama dos céus. Voltaremos na semana que vem com mais informações aqui da nossa região. A parte do Senhor Jesus a todos é com você, irmão Jorge. Até semana que vem! Muito obrigado pelas informações. Vamos agora para a Barra Mansa, região sul-fluminense, com o nosso companheiro Marco Lacerda. Olá Jorge, a paz do Senhor e a todos os irmãos que nos acompanham nesta edição do Manai News. Estamos aqui para apresentar os nossos destaques. Acompanhe conosco a partir de agora. Inicialmente, queremos falar sobre a madrugada especial online do grupo Servas em Oração, realizada às 3 horas da manhã. Além das nossas irmãs, tivemos a participação de alguns pastores. Foi um momento de oração e de intimidade com o Senhor, onde nossas irmãs oraram por vários motivos da obra. E também participaram de um momento de oração silenciosa para colocarem suas necessidades diante do altar do Senhor. Muitos frutos têm sido colhidos através deste trabalho. Louvado seja o nome do Senhor. Na igreja da estamparia, ocorreu uma reunião para professores, obreiros e senhoras de frente aqui da área de Barra Mansa. A reunião foi uma grande bênção e a ênfase que o Espírito Santo trouxe foi a importância de estarmos no centro da vontade do Senhor. Pois assim, Ele terá liberdade de nos moldar. Nossos irmãos experimentaram de um grande renovo da parte do Senhor. Glória a Jesus! Tivemos também um culto especial de consagração na Igreja de Saudade. Igreja esteve reunida para glorificar o Senhor e destacamos a presença de visitantes, incluindo autoridades do município. A manifestação do Senhor foi grandiosa durante o culto, falando aos corações por meio dos louvores e da mensagem. Em especial, queremos compartilhar a experiência de uma visitante que estava morando em Portugal. Ao receber o link do Trombetas e Festas, ela e sua mãe passaram a acompanhar os nossos cultos online. Agora que retornou ao Brasil, ela recebeu um convite para participar deste culto de consagração e experimentou de uma grande bênção. A visitante expressou um profundo desejo de estar na igreja todos os dias. Por fim, irmãos, ocorreu ali no mar na Índica Luz, um mutirão com os irmãos da região sul-fluminense. Muitas atividades foram realizadas visando o seminário de Unidos em Família, que teremos na próxima semana. Que maravilha vermos os nossos irmãos exercendo o voluntariado, zelando por este lugar maravilhoso que o Senhor nos deu, para a disseminação da sã doutrina. Bendito seja o nome do Senhor. Bem, irmãos, nós estamos chegando ao final da nossa participação neste Manai News. Felizes por tudo que o Senhor tem operado aqui em nosso meio. E para nós é uma grande alegria, um grande privilégio poder compartilhar com todos os irmãos aquilo que o Senhor tem realizado na nossa área. Se o Senhor nos permitir, estaremos aqui na próxima semana. Saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. É com você no Estúdio Jorge Pessoa. Obrigado pelas informações. Dando sequência aqui, vamos agora para a Baixada, tá? Baixada Fluminense, com o nosso companheiro Hilton Medeiros. Hilton, é com você. Paz do Senhor Jesus, irmão Jorge. A paz do Senhor Jesus a todos os nossos irmãos, que nos acompanham em mais essa edição do Manai News. Estamos de volta e traremos para todos os nossos irmãos e amigos eventos que aconteceram aqui na nossa região. E nesta semana falaremos de vigílias, visitas e muitas bênçãos que temos a compartilhar. E os irmãos vão poder ver na sequência todos esses momentos especiais que temos vivido aqui. Começamos essa matéria falando dos irmãos da ICM de Éden, da região Nilópolis, onde participaram do Manain de Cachoeira de Macacu, de um seminário onde os irmãos viveram uma comunhão maravilhosa neste lugar. Ainda falamos de uma visita feita pela ICM de Éden, onde o pai de uma irmã fez uma cirurgia complexa e está se recuperando para a glória de Deus, onde ele completou os seus 85 anos. Agora mostraremos a todos nossos irmãos o culto de glorificação a Deus pelo aniversário da ICM Novo Rio, em São João de Meriti, onde a igreja completou 23 anos de existência naquele bairro. Um momento de louvor e gratidão por esta igreja e ainda foi realizado uma ceia onde o povo do Senhor pôde estar à mesa com o Mestre Bendito Seja Deus. Também aconteceu uma vigília com os pais e professoras na igreja do centro com os irmãos da área Lazareto. Foi um momento maravilhoso passado na presença do Senhor, onde o Espírito Santo operou grandiosamente no meio da sua igreja. Foi realizado por revelação do Senhor, na ICM de Pian, em Belforrocho, uma vigília de oração com todos os membros, onde o Senhor nos deu uma grande bênção espiritual, com o levantamento de três irmãs para estarem à frente do trabalho de senhoras. Finalizamos essa matéria mostrando a todos nossos irmãos o evento que aconteceu na área de Miguel Couto, em Nova Iguaçu, de um encontro de famílias, um momento todo especial, onde o povo pôde dizer, como Josué 24, 15, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Irmão Jorge, segue com você aí no estúdio, até a próxima, e semana que vem, se Deus permitir, estamos de volta. Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Que maravilha, né? Aqui você fica sempre bem atualizado no Manaí News, notícias para você. Obrigado pelas notícias aí no Rio. E agora vamos diretamente para São Paulo, notícias de São Paulo, com a nossa irmã Tamires Campos. Olá, Jorge. A todos, a paz do Senhor Jesus. Estamos em mais uma edição do Manaí News, trazendo as notícias do estado de São Paulo. Nós vamos começar com os eventos ocorridos da região da Grande São Paulo. Nessa semana tivemos uma reunião especial com todos os capitães de grupos de assistência da região de São Paulo. A reunião teve por objetivo apresentar uma nova dinâmica aos irmãos na evangelização e assistência com o objetivo de assistir o visitante até o momento do batismo. Grandes promessas o Senhor fez para a nossa região através deste trabalho, que será feito onde teremos um grande batismo até o final do ano, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Agora vamos para a área noroeste paulista, onde na cidade de Castilho, interior de São Paulo, houve a consagração do Salão da Igreja Cristã Maranata. Foram realizadas visitas e evangelizações nas ruas para estarem no culto especial de consagração. Durante o culto, tivemos mais uma grande festa para a área, onde foi ordenado mais um pastor ao Ministério da Palavra. Nós louvamos ao nome do Senhor pela grande bênção derramada na cidade de Castilho e na área noroeste paulista e leste de Mato Grosso do Sul. Na área do interior paulista, também houve uma grande festa com a ordenação de dois pastores ao Ministério da Palavra e um mini seminário na cidade de Itapetininga. Louvado seja Deus! Falaremos agora dos eventos realizados na região de Santos. Em São Caetano do Sul, a Igreja Ceiô com o Ceiô, um culto especial em glorificação ao mês dos familiares. Neste culto, duas irmãs foram levantadas para o grupo de louvor. Também na ICM Provisão, a Igreja viveu momentos de muita alegria na ceia em glorificação ao Senhor, pelo mês dos familiares, onde muitas experiências foram alcançadas. Na área ABC, os jovens participaram do culto na Igreja de Capoava, em Santo André. Logo após, saíram na redondeza da Igreja para fazer uma serenata, cumprindo a orientação do Senhor e já nos preparando para o Evangelho Sem Fronteiras, que acontecerá na próxima semana. Em São Vicente, os irmãos da Baixada Santista viveram momentos de festa, um culto especial para trabalhadores, cujo tema da mensagem foi a dependência do Espírito Santo. Neste culto, um irmão foi ungido ao Ministério da Palavra. Glória a Deus! Por fim, tivemos o Evangelho Sem Fronteiras na ICM Jardim e Suzano. Os jovens, juntamente com a Igreja, foram às ruas proclamar a volta do Senhor. E ao final do dia, um culto especial com a presença de visitantes para a glória do nome do Senhor. Agora, vamos lá para a região do Vale do Paraíba. Por lá, tivemos o Encontro de Louvor no Manaim, onde os seminaristas tiveram a parte técnica e o ensino doutrinário. Confira! Neste evento, a parte técnica se dividiu em duas etapas. A primeira delas, com aulas ministradas por uma irmã formada em Fonoaudiologia. As abordagens voltaram-se para os cuidados com a voz e exercício para aumentar a extensão vocal para os irmãos alcançarem notas mais agudas. A irmã focou nos cuidados com a voz para evitar doenças e também mencionou sobre as estruturas vocais. Já a parte do ensaio de louvor, o maestro separou os naipes das vozes e dois hinos foram ensinados. Um deles, revelado para uma irmã da área de Caçapava. O hino Meu Jesus Milagroso é... O dia foi finalizado com uma palavra abordando o texto de Isaías, capítulo 6, onde esse profeta se considerava um homem de lábios impuros, mas, pela ação de Deus, foi usado e transformado como instrumentos de profecias. Partindo agora para a região de Guarulhos, os irmãos da região aproveitaram o feriado local e participaram do batismo da região que aconteceu no Manaí de São Paulo, onde 45 irmãos desceram as águas testemunhando uma nova vida em Cristo Jesus. Na igreja do Jardim Helena, uma família inteira se definiu na presença do Senhor e puderam ser batizados juntos. uma grande bênção, uma experiência maravilhosa para a família e para todos que estiveram no local. Na área de Atibaia, os irmãos participaram de um mini seminário pela manhã e uma ceia com o Senhor e ainda puderam participar da bênção que o Senhor consendeu à Igreja de Terra Preta com a ordenação de mais um pastor para o Ministério da Palavra. Todos glorificaram o Senhor pelas operações em favor do seu povo. Também houve batismo nas águas onde mais nove irmãos puderam desfrutar essa experiência. Tivemos um batismo envolvendo todas as igrejas da região Guarulhos. Desceram muitas vidas, desceram as águas para a glória do Senhor. Nós tivemos o mini seminário de manhã, tivemos a ordenação do pastor Tiago Dias Bahia, na sequência um batismo com mais vidas aqui do nosso polo que desceram as águas. Tivemos na sequência uma ceia glorificando os senhores irmãos, vão ver as fotos de todos esses eventos. Então nós estamos muito felizes, gratos ao Senhor pelo crescimento da obra do Senhor na nossa região. Para finalizar a matéria de hoje, vamos para a região de Campinas. Por lá, aconteceu uma ceia especial com os jovens do Evangelho Sem Fronteiras e com os trabalhadores do Manaim. Um momento de glorificação pelos trabalhos realizados durante todo o primeiro semestre deste ano, no qual vidas foram salvas através da dedicação e testemunho dos irmãos no realizar a obra do Senhor. Mais uma semana de muitas bênçãos no estado de São Paulo. Nós ficamos por aqui e agora é com você, Jorge, a toda a paz do Senhor Jesus e até semana que vem. Obrigado pelas notícias mais uma vez e agora para o Centro-Oeste com a nossa irmã Rayane Biesec. Rayane, o microfone já está ligado aí para você. Saudações a você que nos acompanha no Manaim News. Na ICM do bairro Nova Lima em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, foi realizado um culto especial de ceia. A nossa irmã Rebeca Siqueira irá nos contar com mais detalhes. Na igreja do Nova Lima tivemos um culto de ceia em glorificação no nome do Senhor pelas bênçãos recebidas. O Senhor falou com todos os presentes e foi um dia de renovo para a igreja da Nova Lima. Foi realizado nas igrejas em Goiânia culto especial com ceia e também o Mino Seminário. O irmão Rafael Marinho irá nos contar com mais detalhes as maravilhas que o Senhor tem operado ali nas igrejas em Goiânia, Goiás. Ao decorrer dessa semana na nossa região no estado de Goiás nós tivemos uma ceia na cidade de Anápolis na igreja de Floriano Peixoto onde ali o Senhor deu uma grande bênção para toda a igreja através dos dons espirituais. Os irmãos poderiam se identificar com esses dons e de mesmo modo tivemos também uma ceia na igreja de Sotobueno na cidade de Goiânia aonde também tivemos vários dons espirituais vários visitantes aonde se identificaram com esses dons e ali puderam também ter uma grande bênção com a ceia do Senhor. E na cidade de Rio Verde no sudoeste goiano tivemos ali também essa semana um mini seminário aonde o Senhor trouxe um aprofundamento da sua palavra um aprofundamento dos ensinos da palavra do Senhor que é onde nós podemos ter um grande avivamento na presença do Senhor. No sábado os jovens do polo da BR-040 da área sul de Brasília foram às ruas para evangelizar. Os jovens se concentraram na igreja da etapa B e de lá saíram pelas ruas louvando ao Senhor e evangelizando as pessoas que encontravam pelo caminho. Foi uma grande bênção pois o mundo tem testemunhado que os jovens conhecem a verdade absoluta. As igrejas do Polo Gama Santa Maria realizaram uma evangelização com os jovens do polo. A evangelização aconteceu no sábado após uma reunião e a entrega da consagração. Os irmãos tomaram café e saíram da igreja Santa Maria Norte tendo com base o supermercado. Foram percorrido ruas onde foram abordadas muitas pessoas com as quais na sua maioria receberam oração e também ocorreram muitas assistências das professoras de classe. A equipe de Libra e a acessibilidade fez assistência a surdos que os irmãos encontravam na evangelização de rua. Além disso, muitos contatos foram registrados e no domingo esses evangelizados foram contatados para reforçar o convite feito. A assistência será mantida e o Senhor operar a salvação. Irmão Jorge é com você. Voltamos semana que vem trazendo mais notícias da região do Centro-Oeste. A paz do Senhor Jesus a todos. Que maravilha, né? Glória a Jesus. Olha, deixa eu te fazer um convite. Durante toda essa semana nós estamos tendo ali na rádio na TV Manaim os cultos ao meio-dia. Durante toda essa semana tem culto ao meio-dia e você pode participar conosco. E nesse final de semana você vai participar também do Unidos em Família, um seminário ali para a família, né? Os nossos filhos, crianças, intermediários e adolescentes e você vai acompanhar também pelas nossas plataformas nesse final de semana nos dias 19, 20 e 21 agora de julho. Que benção, né? Glória a Deus. Teve um evento aí na sua região, aí na sua cidade manda para o nosso e-mail manainews arroba radiomanaim.com.br Até a próxima edição e a paz do Senhor Jesus! e a paz do Senhor Jesus! Legenda Adriana Zanotto